Antes de fazer a comparação entre os sistemas, vou mostrar as características básicas de cada sistema. O sistema de defesa antiaérea Igla-S tem alcance de 6 km, altitude máxima de 3.500 metros. O míssil tem velocidade de aproximadamente 2.500 km por hora, é guiado por calor e a plataforma completa tem um peso de aproximadamente 18 quilos. O sistema de defesa antiaérea RBS 70 tem alcance de 9 km, altitude máxima de 5.000 metros. O míssil tem velocidade de aproximadamente 2.500 km por hora, é telecomandado por um feixe laser e a plataforma completa tem um peso de aproximadamente 87 kg. Sistema de guiamento e segurança. No sistema RBS 70, o míssil é telecomandado por um feixe laser. O lançador precisa ficar apontando para o objeto, até que o míssil atinja o alvo. Esse tipo de sistema torna o míssil imune a interferências, mas deixa o atirador mais tempo exposto, já que precisa manter posição. Outra característica, é a possibilidade de autodestruição controlada. O atirador pode abortar a missão. Esse atributo torna o sistema apto, para operar em área urbana, em operações de não guerra. O sistema foi adquirido com aparelho de pontaria noturna, e pode ser lançado tanto de dia, quanto de noite. No sistema Igla-S, o míssil é ser guiado por calor. Após o sistema prender o alvo, o atirador dispara o míssil, que segue o objeto, até atingi-lo. Não é preciso ficar exposto, após o disparo. O míssil é do tipo, atire e esqueça. Após disparado não tem como abortar a missão. Isso torna o sistema menos seguro, para usar em ambientes urbanos, em operações de não guerra. O sistema de guiamento, também sofre interferências em dias muito quentes, em ambientes urbanos com muitos prédios. O Igla-S não pode ser utilizado à noite, sem equipamentos auxiliares de visão noturna. Treinamento e logística. O sistema RBS-70 é um sistema complexo. Ele tem muitas peças, e precisa de muito treinamento, tanto para operar, quanto para montar o lançador. É preciso uma guarnição com três militares para operar e transportar o sistema. Ele é um conjunto pesado, com aproximadamente 87 quilos. Tem uma grande dimensão. Em ambientes urbanos fica difícil transportar o sistema no interior das edificações, para posicionar em cima de prédios. O sistema tem muita eletrônica embarcada sensível à umidade. Necessita de manutenção especializada em bancadas modernas. Além disso, precisa ser armazenado em ambientes com controle de temperatura e umidade. Essas características tornam o seu uso limitado em ambientes de selva. No sistema Igla-S, o atirador tem um treinamento mais curto, pois o sistema é menos complexo. É um sistema mais versátil. Pode ser transportado e operado por um único soldado. Ele tem aproximadamente 18 quilos, e é facilmente transportado no interior de edificações e em ambientes de selva. O sistema é mais robusto, não é tão sensível à umidade. Ele precisa apenas de manutenção orgânica, de baixa complexidade. Conclusão. O sistema RBS-70 se mostrou mais seguro e eficiente que o Igla-S, em ambientes urbanos, na defesa de estruturas fixas. O sistema Igla-S se mostrou mais robusto e versátil que o RBS-70, principalmente nos ambientes de selva amazônica. Os dois sistemas são eficientes em sua função específica de defesa antiaérea de baixa altura. Mas fica evidente, a necessidade do Brasil adquirir um sistema de média altura, para proporcionar uma defesa, além do teto de emprego desses sistemas.